Aqui no MS2, por aqui, deu o melhor para o Dourados, que venceu por 2x1, confronto contra o Ivinhema. Foi um jogo muito interessante, principalmente porque o público foi de 1.500 pessoas com 600 crianças e as 100 primeiras ganharam camisetas do time aqui da casa. O jogo foi 2x1, primeiro gol foi marcado pelo Flaviano, depois, ainda no primeiro tempo, o time do Ivinhema empatou com um golaço do Marquinho, camisa 10. E para fechar a conta, o Felipe Jesus, que saiu do banco, ampliou para o Dourados e garantiu mais 3 pontos para o Dac, aqui dentro do Douradão, que agora o Dac, que tem 13 pontos no Grupo B, se isolou na liderança do grupo, venceu o Ivinhema, que agora é o quarto colocado. E no próximo jogo, no próximo confronto, o Dourados enfrenta o novo operário, que é o vice-líder, os dois times ali brigando, então, pelos primeiros lugares do Grupo B.